Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, eu vou trocar uma ideia que eu tô bravo cara, eu odeio isso cara, não sei porquê que tem isso Eu odeio moto barulhenta cara, pra que isso? Moto barulhenta cara, olha só, tirar esse óculos aqui porque hoje eu tô bravo irmão Hoje eu tô bravo mesmo, cara, você compra sua moto, pode ser de 1, 2, 3 ou 4 cilindros, uma moto nova ou usada, beleza? E põe um escapamento esportivo, a moto fica barulhenta, pode ser uma CG 125, pode ser uma CB1000, qualquer moto que for Você põe um escape esportivo, fica barulhenta galera, vocês estão sem noção cara, eu odeio moto barulhenta cara Não faz sentido cara, eu não consigo entender, o engenheiro vai lá, a equipe de engenheiro, porque não é um cara só que fabrica, que projeta as motos São uma equipe de tal fabricante, seja lá qual for a marca A equipe vai lá, projeta a moto, leva tempo, tudo bonitinho, projeta o motor, projeta o quadro da moto Enfim, projeta a moto inteira, coloca no mercado, você vai lá e compra A primeira coisa que o cara faz é o que? Tirou a moto da concessionária, andou 2, 3 dias com ela toda original, vai lá e... Tchê! Um escape barulhento E aí mano, cara, com o escape original você tem mais rendimento do motor, velocidade final, beleza? É mais silenciosa, é mais conforto pra você mesmo, viajar, pegar estrada ou andando na cidade É menos barulho, aquele barulhinho tranquilo, pode ser uma moto 4 cilindros O escape original ela tem pouco barulho, o cara vai lá e coloca um 2 brother, um G-Scape Deixa solcando, deixa a moto barulhenta cara, barulhenta Não entendo isso, não entendo esses caras e eu fico nervoso Ai meu Deus! Na verdade galera, não odeio nada cara, não odeio moto barulhenta Olha só! Se eu odiasse moto barulhenta eu ia fazer isso daí com a minha moto Cara, é o seguinte A gente sabe que motos originais, totalmente originais, com o escapamento original, tudo certinho Ela faz menos barulho, ela tem mais rendimento, né? E... mas cara, é muito chato, é muito chato mesmo Eu sei que os engenheiros estudam muito tempo antes de lançar uma nova moto no mercado Os caras, é tudo projetado certinho pra aquela moto E a gente vai e coloca o escape esportivo Ou então deixa a moto só o cano Cara, mas é muito bom, é muito bom, deixa eu te falar E eu... eu não sei porque que os fabricantes... é... já não fabricam a moto original Mas com barulho legal, entendeu? Com barulhinho legal, esportivinho Tem que ser aquele negócio muito silencioso Eu apoio sim, completamente Quem deixa a moto 100% original, eu apoio, cara, eu apoio Mas é pouca gente, ainda mais se for moto 4 cilindros ou 3 cilindros O cara vai colocar o escape esportivo mesmo ou vai deixar só o cano Mesmo que isso vai influenciar no rendimento final da moto É um preço a se pagar Mas esse rendimento você vai sentir ali no top speed, acelerando muito Você não vai sentir uma diferença de desempenho grandioso Assim, andando na cidade, no dia a dia Uma coisa que eu falo pra galera, que eu tô falando, eu vou falar agora pra vocês Se você usa o escape esportivo, respeita quando você passar perto de um hospital Algum lugar assim que tem que ter mais silêncio Tira a mão do acelerador, passa numa boa, entendeu? Respeita, porque tem lugar que não pode fazer barulho mesmo Mas é muito melhor, cara Olha a moto com o escapamento esportivo Muito melhor, muito melhor mesmo Tanto em cidade grande, aí nos corredores pra você andar Você vai passar no corredor, às vezes vários motoristas Não olham no retrovisor E só de ouvir o barulho da sua moto Pode ser uma moto de um cilindro Só de ouvir o... A galera já fica de olho assim E já sabe que você está ali Então pra mim, acaba que Um escape esportivo É um item de segurança Além de ser melhor de ouvir Você acelera mais, é verdade Mas acaba pra mim sendo um item de segurança Porque você é mais visto no trânsito Beleza? Então galera, eu não odeio moto de escapamento esportivo Todas as motos que eu tive Eu instalei escapamento esportivo E isso não vai mudar, cara Não vai mudar Mesmo que a lei proíba não seja correta Eu não incentivo Até falo, deixa a sua moto original, cara Deixa a sua, beleza? Mas Esportivo é bem melhor que o original A meu ver Eu quero que vocês deixem A opinião de vocês aí nos comentários Beleza? Já curta, comenta, compartilhe Tem muita gente que está vendo meus vídeos Mas não é inscrito no canal Não está se inscrevendo Não sei porquê Porque a pessoa vem ver vários vídeos Às vezes Tem gente que comenta e não se inscreve Mas eu convido a você, galera Dá uma moralzinha aí O canal é simples Tudo na humildade Beleza? Então fiquem com Deus Muito obrigado Fui! Re-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne O que é isso?